Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula? E hoje é terça-feira, 15 de setembro, e a nossa aula é de ciências. Agora, para a gente começar a nossa aula, vocês vão ter que estar sentadinhos, pegar o livro de ciências e abrir na página 304, certo? Vamos lá? Depois que vocês pegarem, a Sofia vai ler para vocês. Prestem atenção. O título é Locomoção dos Animais. Quer dizer, aqui a gente vai ver que existem vários tipos de animais, como eles se locomovem, e para que eles se locomovem. Existem vários tipos de animais. Tem animais que andam, tem animais que rastejam, tem animais que voam, tem animais que pulam, não é isso? Tem animais que têm as pernas enormes, não é isso? Então, vamos ver. Os animais que andam. Existem vários tipos de animais que andam, né? Tem um cachorro que tem quatro patas, tem um gato, e animais também que têm duas patas. Geralmente, quem tem duas patas é quem? Os pássaros, como a galinha, o pato. Tem também os animais aquáticos, que vivem na água e eles nadam. Tem que ter a água para eles sobreviverem. Quem? Quais são os animais que vivem na água? São os animais, são os peixes, a baleia, o tubarão. E tem também os que rastejam. Geralmente, são as cobras, não é isso? E agora, para que eles se locomovem? Eu queria avaliar para vocês, está certo? Os animais se locomovem para procurar alimentos, fugir dos predadores, para se reproduzir e para atacar. Devia ver a ver aqui na página 304. Saiba mais. Os animais que se locomovem pela terra, tem diferentes números de pernas. Nós, humanos, por exemplo, andamos sobre duas pernas. Quer dizer, o ser humano tem duas pernas. Já os gatos e os cachorros, tem quatro patas. Enquanto as aranhas, vejam só que interessante, tem oito. As aranhas tem oito patas. Mas, ninguém ganha da centopeia. Elas podem ter até duzentas pernas. Olha quantas perninhas tem uma centopeia. Já na página 305, são as atividades que vocês vão fazer. Primeiro quesito, tem assim. Os animais podem se locomover de várias maneiras. Observe as fotos e marque com X a parte principal do corpo, que é usada para se locomover. O pássaro, tem um H e volta aí, são H e volta. Para ela se locomover, ela usa mais o quê? As pernas ou as asas? Muito bem, acertou quem falou as asas. Já o desenho da girafa, ela usa o quê para se locomover? As pernas ou asas? Girafa tem asas? Não, a girafa tem pernas. Já o segundo quesito, como estes animais se locomovem? Escolha no quadro uma forma de locomoção. Aí tem aí, o passarinho, ele voa. E o jacaré? Rasteja. E o ratinho? Ele anda. E o peixe? Nada. O peixinho tem que nadar, né? Já o terceiro quesito é, escreva o nome do animal representado pela silhueta. Está vendo essa imagem escura aí? Que desenho é esse? É de um cachorro. Aí vocês vão ter que responder de acordo com esse desenho, o que ele tem. Ele possui o quê? Quatro pernas? Quatro pernas? Ou seis pernas? O cachorro tem quantas pernas? Quatro pernas. E ele vive aonde? No mar ou na terra? Ele vive aonde? Na terra. E ele se movimenta como? Como é que o cachorro se movimenta? Ele voando ou andando? Lógico que é andando, né? Esse animal nasce da barriga da mamãe ou nasce de ovo? O cachorro nasce da barriga da mamãe. Porque ele é o quê? Ele é um mamífero. Ele nasce da barriga da mamãe. E o corpo desse animal tem penas ou pelo? E aí? O cachorro tem o corpo coberto de pena ou pelo? Acertou quem falou pelo. Então, gente, essa foi a aula de Tia Janinha hoje. Foi sobre a locomoção dos animais. Certo? Beijos e até a próxima aula.